Oi, oi, meus amores! Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, né, amigas? O vídeo de hoje, gente, é um blog. Isso mesmo, vou mostrar um pouco da minha noite, das coisas que eu vou fazendo aqui. Eu tenho uma louça pra limpar, tenho um fogão pra limpar, tô fazendo aqui uma comidinha. Quero mostrar um mega recebido que chegou aqui em casa, que eu ganhei. Tô muito feliz, muito, 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 muito mesmo. Meu Deus, é maravilhoso. Um, não, dois que eu ganhei. Um da minha irmã, minha irmã mais velha que eu, e o outro que eu ganhei de uma inscrita do canal, que me mandou, eu fiquei muito feliz, que Deus abençoe, já tô até usando, né, porque eu sou dessas. A gente já usa, a maior ganha já usa. Então, antes de qualquer coisa, eu queria pedir, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o bastante like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as notificações, não perder nenhum vídeo no canal, meus amores. Sejam todos bem-vindos, novos que estão chegando agora, é um prazer ter vocês aqui, né. E os que já estão me acompanhando há um tempinho, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio e pelas mensagens, tá, meus amores? Ah, gente, o vídeo de hoje também é uma divulgação, isso mesmo, divulgação do canal da Carol, isso mesmo, essa lindona que eu conheci, amei, é uma pessoa muito mega maravilhosa, vou estar deixando, passando aqui em cima pra vocês verem o canalzinho dela, e aqui embaixo eu vou estar deixando o link do canal dela, isso mesmo, meus amores, é uma pessoa muito doce, né, e eu conheci ela há pouco tempo, já adorei a pessoa dela, né, um super beijo, minha linda, de verdade, uma pessoa maravilhosa, super simpática. E eu queria convidar vocês pra estar aí lá no canalzinho dela, né, assim que vocês assistirem meu vídeo, dá uma passadinha lá, gente, vocês vão gostar, já se inscreve, deixa o like, e aquela hashtag maravilhosa que veio pela casinha da Mari, tá, pois vocês vão me ajudar muito, 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 que vocês sabem, eu trabalho com divulgação, querendo ou não, me ajuda muito, 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 de verdade, muito obrigado a todo mundo que tá fazendo divulgação comigo, muito obrigado a vocês que estão me apoiando, que estão indo nos canais, que eu peço, que estão se inscrevendo, deixando um like, obrigado de verdade, tá, e deixando os comentários, muito, muito obrigada, de verdade, gente, sério. Então, assim que acabar esse vídeo, vocês passam lá no canal da Carol, tá bom? Que eu vou estar deixando o link aqui embaixo pra vocês estarem passando lá, e vou estar deixando também o meu Instagram pra vocês me acompanhar, tá bom? Ó o Miguel aqui, gente. Ah, como ele tá bagunceiro, gente, ele tá demais, sério, muito bagunceiro. Né, minha vida? Amor da minha vida? Né, mãe? Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei, eu comprei não, né? Minha mãe comprou pra mim depois dar o dinheiro pra ela. É... O lençol, ela comprou lá na veste de casa, gente, 10 reais o lençol, e 6 reais, acho que 6 reais as franhas, ó. Aí ela comprou pra mim esse, do unicórnio, gente, olha que lindo. Ó, eu amei, gente, sério. Tá precisando mesmo aqui pra casa, né? De um lençol. Olha que fofo. Muito fofo, né? De unicórnio. E aí, aqui, ó. Esse aqui é o lençol. Que é só o lençol mesmo, sem elástico, né? E aí, essa aí, por 9,90, gente. E aí, minha mãe comprou pra mim, né? Pra mim depois dar pra ela. E aí, o que que eu vou fazer agora? Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. O Miguel quer mexer no meu crochê, gente. O que eu tô fazendo. Ele tá querendo desfazer, ó. Já fiz já tudo isso pra ele desfazer. Aí a gente morre do coração, né? Virar a câmera pra mostrar pra vocês as coisas que estão aqui. Um mega recebido que eu recebi. Um negocinho que eu ganhei da minha irmã. E algo que eu comprei. Que eu queria muito, muito, muito conseguir comprar. Num preço bem camarada. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Então, meus amores, ó lá, ó. Peguei no Fraga. Peguei no Fraga, gente. Mexendo no meu crochê. Tá vendo? Fica fazendo uma passadeira. E ele tá querendo destruir a passadeira da minha irmã. Não pode, filho. Olha, gente, o que eu ganhei essa coberta. Olha que coberta maravilhosa. Gente, ela é muito quentinha. Eu tava embrulhada, né? Ela tava quase dormindo. Sério. Vamos lá. Tava quase dormindo. Gente, é muito boa. Amiga, Deus abençoe. Nossa, muito obrigado. Eu, minha família, agradece de verdade. Porque é maravilhosa essa coberta. Super amei mesmo. Ganhei da minha irmã. Esse aqui, ó. O meu baby, né? Ela deu de presente pro Gabriel. Que eu já vou levar pro hospital também. Porque como aqui é muito frio, eu pretendo levar umas três cobertinhas, né, gente? Ó. Ai, eu amei, gente. Muito fofo. Muito linda, 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 linda. E aí, gente, o que eu fiz também? Deixa eu mostrar pra vocês. Fiz um joguinho de banheiro aqui na minha casa. Bem simples mesmo. Só pra no banheiro não ficar sem, né? Fiz esse aqui, ó. Pra pôr na minha casa, nem rematei ainda. Pra pôr no meu banheiro. E esse aqui é mais quando eu vi visitar essas coisas, sabe, gente? Porque eu tenho vergonha. Meu banheiro, eu acho ele feio. E aí, eu conversando com uma amiga, né? Que eu converso com as inscritas do canal, tá? WhatsApp, gente, é super amiga. Eu adoro fazer amizade com as meninas do meu canal. Adoro mesmo. Porque é minhas amigas, minhas parceiras, meus parceiros, né? Porque, querendo ou não, vocês me ajudam muito assistindo meus vídeos, dando like, assistindo os anúncios. Olha lá. E aí, gente, aqui tá assim, ó. Eu vou ver se eu dou uma pré-organizadinha ali, ó. Tá vendo? Vou dar uma bolsa ali já, pronta. Vou dar uma pré-organizada aqui, vocês me acompanham. E o que eu falei? Era isso aqui, gente, ó. Isso mesmo, na churrasqueira. Tô até fazendo, eu tô fritando uns franguinhos pra gente jantar. Eu e o Miguel. Gente, essa daqui é da Britânia. Paguei super baratinho, né? Ela bem conta. Super amei, gente. De verdade. Porque eu tava louca pra comer churrasco, né? E aí, eu queria muito. E nunca tava dando certo. E Deus abençoou. Na hora certa, eu consegui comprar. Já tem uns dias já que eu comprei, mas tava guardada. E eu super amei, né, gente? Então, é isso aqui, ó. É um presente que eu dei pra mim. Ai, Deus. Deus é maravilhoso, né? Sou muito grata a Deus por tudo. Tudo, tudo, tudo de verdade. E aí, tô fazendo a jantinha aqui, ó. Fritando um franguinho pra gente jantar. Aí, eu vou dar uma organizada aqui. Aqui também, né? Aqui é só bom caseiro que eu fiz. Porque eu sou dessas. Eu faço as coisas pra economizar, gente. Vamos limpar esse fogão. Deixar tudo limpinho. Ali também, vamos limpar aquela pia. E passar um pano nessa casa, né? E aí, eu queria que vocês me acompanhassem. Ah, vou fazer um bolo também. Vou aproveitar agora mesmo. A minha mãe trouxe essas coisas. E vou fazer um bolo. E vou mostrar pra vocês. Tá bom? Fazer um bolo é simples, mas eu vou tá fazendo aqui, ó. É esse daqui, ó. Deixa eu ver. Bolo de fubá. Ela pediu pra mim tá fazendo no micro-ondas. Que ela gostou do bolo no micro-ondas. Então, eu vou fazer pra ela aqui. E vou filmar pra vocês. Então, vamos lá, amores. Bye tchau. Bye tchau. Tchau, tchau. Oi, meninas, voltei aqui, gente, ó. A pia já tá limpa e o Miguel chorando, gente. Olha lá, querendo colo, tá? Por isso que tá chorando daquele jeito. Mas, graças a Deus, a pia tá limpa. Eu deixo ele chorar um pouco, gente, que se eu não deixar, eu não faço nada. Ele quer mãe, é isso, ele quer colo. E aí tem que deixar chorando, né, fazer o quê? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou dar a janta pra ele primeiro, mas daqui a pouco eu volto aqui com vocês, pra gente fazer esse bolo, né, Maravigold, de micro-ondas, tá? É rapidinho, 10 minutinhos só o bolo, fica lindo e perfeito, gente, super mega macio. E aí eu mostro pra vocês, tá bom? Então vamos lá, amores. Oi, amores, voltei, gente. Então vamos lá, né, vamos fazer o bolo de micro-ondas, simples, prático, fácil e maravilhoso, né? E eu vou usar o quê? Uma tapoer pra poder fazer o bolo, né, gente? Não vou aparecer, mas vocês vão ouvir minha voz, tá? Eu tô aqui por trás. Aí, ó, minha mãe só esqueceu a manteiga, porque eu vou fazer esse bolo pra levar lá pra cima, tá? Pra eles. Ela pediu. Então não custa, né? E aí, gente, o que eu vou fazer? Peguei essa tapoer, uma tapoer simplesinha, tá, gente? Aí, é normal, tá? Três ovos. Tá? Gente, releva que eu filmo isso com tudo que tá lá pra na mão, tá? Tudo. Tudo que eu faço... Legal. Então, gente, tudo que eu faço é pra gente lá pra mão, tá? E aí, aqui, ó... Mexer... Com fuê rosa, fofurento. Que a gente é dessas, né? Já dei comidinha pro Miguel, tá lá assistindo o pica-pau. E por enquanto eu tô fazendo aqui um bolinho. De fubá. Ó. Pronto, ó, tá vendo? Ó, mexemos o ovinho. Agora, a gente vai colocar... Deixa eu ver como que você tá pedindo que eu faço do jeito daqui, tá? Três colheres de margarina ou manteiga. A minha que eu uso é delícia, né? Eu gosto dessa manteiga, né? Nem todo mundo gosta, mas eu gosto. Eu particularmente gosto. E aí, eu já coloco a massa do bolo, tá, amores? Ó. Eu já gosto de tá colocando essa massa do bolo pra poder... Ir misturando, né? É massa pronta, ó. Tá vendo? É simples de se fazer. É... Três quartos de xícaras de leite. Três colheres de manteiga ou margarina. E três ovos. Aí, aqui, tá falando assim, ó. Mistura o conteúdo da embalagem do pacote com os ovos, leite. E a manteiga ou a margarina. Bata em uma batedeira. Mas eu não vou bater, não, gente. Vou bater na mão mesmo. Que é de micro-ondas rapidinho. Não tenho necessidade disso já. Eu tenho batedeira, mas eu vou fazer isso mesmo, amores. Rapidinho. E aí, bolo de fubá. Dona Benta. Trazer vocês mais pra perto pra vocês verem, tá? Aí, o que que eu faço, gente? Eu sou toda doida. O leite, eu coloco conforme eu achar que tá bom, tá? Eu não me... Coloca uma copa pra medir. Faz assim, ó. E a gente vai mexendo. Aqui é a simplicidade, tá? Do mesmo jeito que eu faço no meu dia a dia. Eu tô fazendo pra vocês, tá, gente? Não tô fazendo nada diferente. Frescura nenhuma. Aqui a gente é simples. Gente, eu adoro isso aqui. Foi. Sabia? Não sei porquê, mas eu gosto de bater mais na mão. Vocês vai ver como vai ficar esse bolo. Maravilhoso, gente. Fica. Maravilhoso. Fica aparecendo um bolo pronto. Sabe aqueles bolo puma? Então, fica aparecendo. Ó. Ó. Então, amores, eu vou untar só com manteiga, porque como é de micro-ondas, não tem nem necessidade de untar no bruto. E aí, eu melo ali, ó. Faço assim, ó. E a pia já tá... Eu fico grinhada, gente, com essa sujeira. Mas, né, não tem como fazer as coisas sem sujar. E eu sujo, hein? Com força. Ó. Depois de untada tudo bonitinho, a gente joga a massa e põe lá 10 minutinhos no micro-ondas. Gente, maravilhoso. Depois que eu descobri isso, faço o bolo direto em casa. Ai, gente. Ó. A massa, como que ela fica linda. Aí, agora, eu vou levar pro micro-ondas, tá? Então, amores, ó. Vou levar pro micro-ondas, tá vendo? É que eu ponho um paninho aqui em cima, mas eu tiro tudo na hora de fazer as coisas, porque eu tenho medo, né? E aí, agora, o que que eu faço? Eu coloco, vou aqui, ó, potência. Coloco 11 minutos pra garantir que assou bem assado, né? E deixo. Aí, eu deixo, tá vendo, amores, ó? Lá. E aí, quando eu assar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá? Como que ficou. Oi, amores. Voltei aqui, gente. Olha como ficou. Acabei de desligar o forno, ó. Super, hiper certo, gente. Fica maravilhoso, não falei pra vocês? Gente, dá super certo. Super indico vocês fazerem na casa de vocês. Vocês vão amar. E é super rápido. 11 minutinhos apenas. O bolinho de vocês estão pronto. Agora, eu vou desformar, esperar esfriar um pouquinho. Vou desformar e vou mostrar pra vocês, tá? Como que ele ficou. Amores, por enquanto, eu vou limpar o fogão. Olha o que aconteceu. Estourou, ó. Vou degustar por aqui. Eu quero ver o que que eu vou fazer pra não desperdiçar. Estourou, caiu no chão, tem um saco de vidro ali e quebrou. E eu não sei o que eu faço. Eu vou limpar aqui o fogão e já já volto, tá? Oi, amores. Voltei, gente. Olha como ficou. Que coisa mais linda, gente. Tá super mega macio, sério. Tá lindo esse bolo. Lindo, 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 lindo. Ele ficou bem grandão. Bem macio, gente. Bonito. E aí, agora eu vou levar lá pra cima. Vai lá minha mãe. Porque eu não sou a gente chegar da bolo de fubá, não. Mas eu vou comer um pedacinho com eles lá em cima, tá? E é isso. Por enquanto, vou terminar aqui minhas coisas pra fazer, ó. Já limpei o fogão. Tudo limpinho, graças a Deus. Agora eu vou tampar aqui o bolo. E vou pegar o Miguel. Porque você tava indo, né? Ele chorando. Só porque ele tá lá na cama, gente, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Não deixa fazer nada, ó. Olha lá, ele tá bravo. Tá vendo? Querendo colo. E é isso, amores. Vamos fazer as coisas aqui mostrando pra vocês, né? E depois eu volto. Então, até daqui a pouco, amores. Oi, amores. Voltei aqui, gente, pra finalizar o vídeo. Hoje já não é mais o mesmo dia. Já é o outro dia. Não gravei mais nada. Porque eu fui lá pra cima, gente. Fiquei, acabei ficando lá em cima. Tarde toda, noite toda. E aí, acabou não tendo conteúdo nada pra estar gravando, tá? Mas hoje é o dia seguinte. Vim aqui finalizar com vocês. O Miguel quer ficar no colo 24 horas, gente. Só que a atenção minha toda hora. Eu não sei se é porque já tá chegando no finalzinho da gravidez. E aí ele tá sentindo ciúme, sei lá. E ele tá aqui do meu lado. E aí, gente, ele não deixa eu fazer nada. Ele quer ficar comigo 24 horas, né, minha vida? Mas é isso, meus amores. Gente, queria pedir pra vocês não esquecer de estar indo lá no canal da minha amiga Carol, tá? Deixa o like de vocês. Se inscreva no canal e fala que veio por mim. Vai ser um prazer. Vou ficar muito, muito feliz, tá bom, meus amores? Não se esqueçam de ir lá, tá? Vocês vão me ajudar muito, 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 muito. Também vai lá no meu Instagram me acompanhar. É um prazer ter todos vocês por lá, tá bom? Lá eu tô postando meu dia a dia, minha rotina. 24 horas e vocês vão amar. Vou tá deixando o link do canal dela aqui embaixo, tá bom? Pra vocês. Um mega hiper beijão. Que Deus abençoe a vida e os lares de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Tchau. Dá tchau, vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.